Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola É com sua russaré, com seu patuá, ele vem de Angola Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola É com sua russaré, com seu patuá, ele vem de Angola Eu quero ver vovô, eu quero ver Eu quero ver se filho de Pemba tem querer Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola É com sua russaré, com seu patuá, ele vem de Angola Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola É com sua russaré, com seu patuá, ele vem de Angola Eu quero ver vovô, eu quero ver Eu quero ver se filho de Pemba tem querer Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola É com sua russaré, com seu patuá, ele vem de Angola Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola É com sua russaré, com seu patuá, ele vem de Angola Lá vem vovô descendo a serra com seu patuá, ele vem de Angola Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola É com sua russaré, com seu patuá, ele vem de Angola Eu quero ver vovô, eu quero ver Eu quero ver se filho de Pemba tem querer Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola